A partir de agora, a Rádio T apresenta Ponto de Vista com João Barbiero. Muito bem, senhoras e senhores, hoje nós saímos do estúdio e estamos aqui em Brasília, no gabinete do ministro da agricultura. É uma satisfação ser recebido por um paranaense, por um cara que tem um jeito simples de lidar com as pessoas, que nos deixa a vontade e isso eu quero transmitir, tentar transmitir para quem está no rádio agora, que você consiga sentir essa energia que nós estamos, que eu estou tendo aqui no gabinete do ministro junto com o ministro Carlos Favra. Um paranaense que nasceu em Bela Vista do Paraíso, Carlos Henrique Baqueta, Baqueta Favra, senador, vice-governador do Mato Grosso, antes de ser político, já era um agricultor. Aliás, Favra, para começar esse bate-papo, conversando com as nossas, todas as nossas rádios que cobrem o Paraná inteiro, hoje nós estamos em 34 emissoras, entramos no Paraná, nas bordas de São Paulo, nas divisas com o Mato Grosso e um pouquinho para o oeste de Santa Catarina. Então, estamos avançando. Olha só, parabéns. É a força da comunicação que está fazendo com que a gente consiga conversar com todo o Estado. Mas como é que foi a tua história ali do Pau Mato Grosso? Porque teve uma época, ministro, que eu me lembro, eu era pequeno, né? Meu falecido pai, vinha aquela onda assim, vamos pro Mato Grosso. Era a esperança de todo mundo. Foi nessa época, mais ou menos, que você foi, ministro? Foi pros pais ou foi sozinho? Já foi aventurando? Como é que foi a tua história? Essa história é muito parecida com essa história do seu pai. Bom, então, antes de mais nada, agradecer a audiência, a você, João, a oportunidade. A imprensa, essa imprensa livre, ativa, cumpre um grande papel nesse país, de poder nos dar oportunidade de prestar conta do nosso serviço, do nosso trabalho e agradecer, então, pra todos os paranaenses que estão nos ouvindo e, como você disse, né? Um pouco dos catarinenses, dos paulistas, que os microfones da Rádio T chegam a todos vocês. A história é mais ou menos parecida com essa do seu pai. Eu brinco que faço parte da reforma agrária da cama. A família cresce, a família tem um pequeno sítio, a família cresce, não cabe mais no sítio. Dentro da vocação de produzir alimentos, de lidar com a terra, precisa de um pedacinho de chão maior pra poder continuar prosperando e fazendo isso acontecer. É a história da minha família que veio lá, de bisavós no estado de São Paulo, que vieram da Itália pra trabalhar na cafeicultura de São Paulo, depois no norte do Paraná e daí do meu pai, um pequeno sítio. Da em Bela Vista. Os filhos, em Bela Vista do Paraíso, três filhos, eram três alqueiros de terra. E o sonho, um pedacinho de chão um pouquinho maior, e esse sonho se vislumbrou em Mato Grosso. Mas era tão pouco dinheiro que não dava pra comprar quase nada com o dinheiro de três alqueiros de terra que tinha no Paraná. Então, esses sonhos se realizou. Você lembra como é que você foi pro Mato Grosso? Com que carro que você foi pro Mato Grosso? A gente tinha uma D10, tal, um cara assim. Essas histórias, essas coisas que... Meu pai era um sitiante, assim, até, né, que... Isso foi em que ano, Favolinho? Em meados dos anos 80, né? Em meados do meu pai era cafeicultor, veio a geada negra ali de 1975, e aí, então, começou a plantar milho, soja, tal, mas um pequeno sítio. E aí a gente foi crescendo, eu já tinha 15 anos, mais ou menos, meu irmão 13, minha irmã 10, 11. E aí, ele falou assim, Mato Grosso, é uma oportunidade, as terras são mais baratas, um clima favorável, tal, então vamos. Aí começou a viajar, e acho que ele fez uma dezena de viagens, e ele vendeu o sítio, e botou o dinheiro na Guaiaca, como se fala, né, deixou o dinheiro por outro, e depois não conseguia comprar, porque era tão pouco dinheiro, que apesar da terra do Mato Grosso ser barata, na época era muito pouco o dinheiro dele, né? Não dava pra comprar quase nada. Então, esse sonho se realizou num município, que estava sendo colonizado com o assentamento de reforma agrária. Eu não fui, eu e minha família, não fomos clientes da reforma agrária. Certo. Mas, se tem um determinado delimitação, que o governo está dando terra, entre aspas, para assentados, do lado desse perímetro é quase dado, então ali que era terra barata, porque se o governo está dando aqui, quem tem pra vender, vai vender que jeito? Vende é muito barato, aí meu pai conseguiu comprar um pedacinho de terra ali nas mediações de Lucas do Rio Verde, Sorriso e... Seu pai é vivo, ministro? É vivo, mora em Bela Vista do Paraíso. Ah, ele mora, está lá no Paraná, como é que é o nome dele? João. João. Minha mãe, Dona Rita, é viva também, meu sogro, sim, Dona Maria, estão todos lá, e meus irmãs, sobrinhos, cunhados, estão todos lá em Bela Vista. Ficou só você, não mano? Eu e meu irmão. Eu e meu irmão, eu tenho irmão. Desculpa, eu estou chamando o ministro e você, mas é de você mesmo. O Fábio ele nos deixa tão à vontade que... Mas é... Fábio, essa história, eu quis dar uma remexida nessa história, porque eu tenho certeza que ela está muito próxima dos paranaenses, sabe? Tipo, muita gente do Paraná, que hoje não consegue se desligar do Paraná, né? Que nem é o caso, né? Está lá, a família está ali. Aliás, eu queria fazer um registro aqui, né? O senhor foi o ministro que mais esteve no Paraná em 2023. É mesmo? É. Eu gosto muito, né? Tem as origens, né? Foi importante, né? Teve lá na região dos Campos Gerais. Vou voltar agora de novo, nos próximos dias vamos estar lá em Cascavel, né? No show rural. Show rural Copavel. Aliás, o secretário Ortigara, hoje pela manhã eu conversei com ele, ele disse, olha, convide o ministro para estar lá e tal, né? Que você vai ser sempre bem-vindo no Paraná, pode ter certeza disso. Ministro, eu acho que eu vou pegar um gancho que o senhor nos falou num assentamento lá no Mato Grosso e tal. Hoje, eu imagino que seja isso um dos temores, porque não dá para entender os temores que as pessoas do agro têm com esse governo. Se você for ver isso tecnicamente, e o senhor explica muito melhor aqui, obviamente do que eu, mas não tem como entender o porquê que o agro tem medo deste governo. Um governo que fez um plano safra agora com vinte e cinco bilhões, se eu não me engano, há mais do ano passado. Mais de trinta bilhões. Mais de trinta bilhões. Record, absoluto. Será que é essa questão de MST? O que que é? O senhor já tentou imaginar o que que é isso com tanto avanço que está tendo no agro nesse país? Ainda ter essa rixa, esse comportamento meio ofensivo, né? Olha, eu tenho uma teoria e eu compartilho ela às vezes com o presidente Lula, porque ele fala, eu falo, Fábio, o que que eu fiz de mal para esse pessoal, né? Para o agronegócio brasileiro, não para todos, mas para alguns mais radicais, né? De forma ofensiva, o que que eu fiz? Eu falei, presidente, o senhor só fez o bem, né? Todo mundo tem defeito, problema, eu tenho, todo mundo tem, mas o senhor fez tanta coisa boa, como você disse, de 2003 a 2010, quando governou esse país. Começou, por exemplo, em 2003, foi o presidente Lula, o ministro Pimenta, deputado federal, contra, inclusive, algumas algumas linhas ideológicas do Partido dos Trabalhadores, que eram contra transgênicos, e aí o Brasil contrabandeavam, produtores brasileiros contrabandeavam soja transgênica da Argentina para plantar no Brasil, um risco, inclusive, para a relação comercial mundial, porque se pega um navio com bandeira brasileira, levando soja para fora, e transgênico não era permitido no Brasil, era um embargo econômico gigante. Então, o que que ele fez, presidente Lula? Ele regulamentou pela ciência, criou a CTN-Bio, a ciência disse como que poderia usar transgênico de forma segura no Brasil, e regulamentou, e tá aí o salto de produtividade, a tranquilidade que aconteceu. Foi no primeiro ano de governo, 2003, que ele criou a CTN-Bio e regulamentou transgênicos. Foi o presidente Lula, em 2003 também, que implementou o programa do Carroflex, se abastece de álcool, abastece de gasolina. Um carro que antigamente era só álcool, só gasolina. O carro Carroflex, com isso, potencializou a produção de etanol no Brasil, potencializou o primeiro ano de governo. Mais adiante, em 2006, fez o programa nacional do biodiesel, mudou o patamar da formação do preço de soja, porque você usa óleo de soja para fazer combustível verde, renovável, que gera emprego, e o farelo para fazer carne, para fazer frango, suíno. Olha, a revolução aconteceu no Paraná, com a integração de carnes, de frangos, de suínos, de peixes, de bovinos. O Paraná é um exemplo disso, e a melhoria do preço da formação, porque deu destino para o óleo, fazendo biodiesel, além do combustível muito mais ecológico. Foi o presidente Lula que fez aquela dívida que se arrastava desde o plano Collor, Fernando Henrique, eu era líder de entidade de classe, eu sei como a gente passava com esse endividamento que vinha recorrente. Fez a medida provisória, 87 bilhões de reais, alongou a dívida dos produtores por 20 anos e deu crédito. Tivemos momentos com juros de 2,5%, 3% ao ano, Modern Frota, Modern Infra, programa de construção de armazéns, fez infraestrutura. O salto é, não preciso eu ficar dizendo isso. O salto é que a agricultura deu um boom gigantesco de 2003 a 2020, graças a essas medidas tomadas lá no governo do presidente Lula. Então, respondendo você, o que tem em conta? Eu acho que aí tem um ponto único da competência do ex-presidente Bolsonaro. Ele conseguiu apagar da memória dos produtores tudo que o Lula fez de bem para os produtores. Ele conseguiu apagar. As pessoas não conseguiam reconhecer mais. Tem uma questão meio ideológica. E aí o nosso papel, então, é resgatar isso. Mostrar tudo que já foi feito e se não quiseram compreender, fazer de novo. E estamos fazendo. Maior plano de safra da história, abertura de mercado. Estamos atentos a endividamento, um ano difícil de seca no Centro-Oeste, o que já aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado com a seca. Tomamos medidas... Aliás, isso é uma questão, ministro, que eu conversei com o presidente do Sindicato Rural, conversei com o Tigara e essa é uma demanda, uma pergunta que eles me pediram. Em relação a isso, a como que vai se ajudar, qual que é a política que está se implementando para ajudar os nossos agricultores, porque efetivamente, por vários fatores, vai se passar por um momento difícil. Sem sombra de dúvida. Olhando para o cenário, onde você vê uma tempestade perfeita, que é quebra de produção em função de clima, que talvez pode até não ser muito grande, 10% talvez de quebra, mas em algumas regiões 30%, 50%, 60%. Em outras, por exemplo, Rio Grande do Sul, nós teremos uma grande melhoria. O ano passado foi muito ruim o Rio Grande do Sul, mas pontualmente grande quebra de produção com preços achatados. Aí você pode dizer assim, mas como? Se quebra a produção, como que os preços estão achatados? É porque foi problemas internos, mas a Argentina, que colheu 25 milhões de toneladas só no ano passado, tem previsão de colher 45%. Rio Grande do Sul está incorporando mais 10 milhões de toneladas do ano passado para esse ano. Então, o estoque mundial vai estar até com um excedente maior que o ano passado, que foi uma super safra. Por isso os preços estão achatados. E alguns colhendo mal por conta da seca. É um cenário perfeito para endividamento. Eu já tive uma conversa com o presidente Lula, está marcado. Com o BNDES também, né? Com o BNDES, com o Mercadante. Vamos estar no dia 2, lá no Rio de Janeiro, com o Mercadante. Na semana que vem estaremos com o Mercadante, com toda a equipe econômica. E eu relatei ao presidente o seguinte, presidente, nós já temos uma experiência do passado. Onde o senhor precisou tomar uma medida, né? E foi, precisou do Congresso, pedida provisória, um volume de dinheiro muito grande, porque uma dívida que se arrastou muito tempo para tomar posição. Isso causa impacto, inadimplência, recuperações judiciais, negativação dos nomes, a economia sofre. A gente pode tomar medidas para antecipar disso. Já sabemos que o cenário não está bom neste momento. E o presidente rapidamente falou assim, não, Val, já começa a trazer a proposta. Então, a gente pensa em algumas propostas. Nós vamos já, linhas de crédito para ser oferecido aos produtores. Estamos estudando todas as medidas que eles saiam, que eles possam saber que o ano não está começando muito bem, né? Para a agropecuária brasileira, mas que ele tem um governo do lado que vai estar ali respaldando e poder dormir tranquilo. E os interpérios climáticos, os preços baixos podem ser minimizados os impactos para que ele dilua esse problema durante anos, sem precisar ficar na inadimplente, sem tomar medidas mais radicais. O ministro, o dinheiro do seguro rural, o senhor foi vítima, digamos assim, de muita gente. É, o seguro rural, o dinheiro do seguro rural foi para o Mato Grosso. Isso se tornou uma transparência na mídia, que é meio direcionada aí, cobrando e tal, e fica essa coisa do dinheiro do seguro rural. Eu acho que a melhor oportunidade que tem de falar principalmente com os paranaenses sobre isso. É. O que é agora, Kiko, ministro? Bom, primeiro é importante dizer que recebemos um orçamento para trocar o ano de 2023 herdado do governo passado. Sim. Então, quem apoiou ou ainda apoia o governo passado tem que dizer que esse um bilhão que é disponível para a subvenção do prêmio do seguro rural foi herdado. Quem defende que tinha que ser dois, como eu, mas quem defende do governo passado tinha que ter feito no orçamento do governo passado. Sim. Tinha que ter feito no governo passado. Vocês estão executando agora que vocês vão executar o orçamento próprio. Novo que fizemos. Que, claro, e eu também não estou fazendo crítica não, porque é difícil ter orçamento. O cobertor sempre é curto. O presidente acabou de vetar um orçamento, parte do orçamento feito pelo Congresso, ele acabou de vetar. É por gosto. Ele fica feliz em fazer veto? Claro que não. Mas ele tem que ter responsabilidade com o tamanho do orçamento, com as contas, o que é prioridade. Quem governa escolhe as prioridades. Nós propusemos dois bilhões sem contingenciamento para que a gente possa avançar. Se não for possível levar para dois bilhões a subvenção, é por isso que eu vou ficar chorando. Então, nós já estamos trabalhando aqui medidas para modernizar o seguro agrícola. É fundamental. As intempéries climáticas, as mudanças climáticas estão aí. São evidentes. Não precisa mais fazer argumentação para convencer ninguém. Até aqueles um que achavam que não tinha mudança climática, hoje vai ficar quieto. É porque vê que está explícito aí as altas temperaturas, as secas, as inundações acontecendo. E o seguro é uma ferramenta fundamental para minimizar esses impactos. E tem como usar tecnologia. Nós já estamos aqui trabalhando. O ex-ministro Roberto Rodrigues, que foi ministro do presidente Lula, né? Lá de 2003 a 2005. Ele me trouxe aqui algumas tecnologias que já existem no mundo, companhias seguradoras, que usam cruzamentos de informação, inteligência artificial, que cruzam previsões meteorológicas, tecnologia. O que ele está falando? Olha, se você plantar essa variedade que tem esse ciclo, com esse adubo, com essa semente, neste período, nesta região, você vai sair fora dos problemas climáticos que vão conhecer, acontecer durante o período de formação dessa lavoura. No mês de dezembro, teve a previsão de veranico. Então, você não pode estar no enchimento de grãos com essa variedade que vai dar nesse ciclo, entendeu? Cruzamento dos... É inovação. Cruzamento de informação, tecnologista. E se você, ele vende o seguro com essa receita. Se você seguir essa receita de informação, não planta nessa data, planta nessa, usa outra variedade mais longa, o seguro teu é bem mais barato. Ah, não, eu quero essa variedade nessa época. Bom, então você paga o seguro caro. Então, você entendeu como que a gente pode usar a inteligência artificial? E já tem isso disponível no mundo. É isso que nós vamos estar trazendo, debatendo com as entidades de classe, com os produtores, internamente com o governo, para que a subvenção seja bem gasta e o seguro seja mais barato e a gente possa oferecer para todos os produtores de ministério sem parque. Aliás, essa questão de debater, de conversar, é uma habilidade que o senhor tem, né, ministro? Eu estava conversando com o presidente do sindicato rural, hoje pela manhã também, para me auxiliar um pouco nesse bate-papo, apesar de que eu imaginava ser esse bate-papo nosso, confortável e tal. Ele me disse, olha, João, eu fico impressionado com a habilidade, né, um cara moderado, um cara hábil para conversar e tal. Então, eu acho que é por isso que às vezes... Quem gosta da política gosta de conversar. Mas agora, às vezes dá certo. Eu acho que é um casamento perfeito que o Lula achou aqui na agricultura por ter um agricultor, né, um fazendeiro, um agricultor, né, que hoje eu trabalho, acho, com um gado também, um pecuarista, e que conhece do ramo e que também é político. Então, que tem essa flexibilidade de diálogo e, né, ver os dois lados... Quem gosta da polícia gosta de diálogo. Mas eu queria ter... Hoje, um dos questionamentos que me levantaram para conversar com o senhor foi a questão do armazenamento no Brasil. Então, por exemplo, tem gente que defende que a gente tinha que ter estrutura para armazenar no mínimo duas safras para se tornar mais competitivo e tudo mais. Esse é um item que eu gostaria de pedir para o senhor, o que que o governo está pensando em relação a isso, porque hoje é deficitário isso. Nós temos que vender porque não estão armazenados. É isso, é isso. Então, isso é um... E aí, quando você vende? Se você vende pressionado, você vende mal. Isso. Se a tua safra... Você vende quando o cara quer pagar. Está armazenada ou mal armazenada e está chegando a outra e você não tem onde pôr, você vende por qualquer preço, porque você vai colocar o devagar do tempo. Pois é. E essa estocagem, como é que está se pensando nisso? É fundamental. A gente fica tão feliz quando o Brasil bate recorde de produção. Nós tivemos, nos últimos 50 anos, um incremento diário no Brasil de 140%. Da criação da Embrapa, nos anos 70 a 2023, 140%, 40 milhões de hectares foram incorporados ao sistema produtivo de alimentos no Brasil. Mas o crescimento da produtividade brasileira, da produção e da produtividade, foi de 580%. E a gente comemora isso. Safra recorde, safra recorde, safra recorde. Mas não se preocupava onde colocar esse produto. Até que, então, no governo da presidente Dilma, criou um programa de construção de armazéns. O PCA. Programa com juros bastante atrativos, 15 anos para pagar, porque não é fácil para pagar um armazén. É um investimento muito caro, que fica muito tempo ocioso, porque acabou a safra. Se tocou, ele fica parado. Então, precisa ter um programa de governo para isso. E foi tão bom esse programa, que tirou o déficit de armazenagem daquele período para frente. E os governos que sucederam ao presidente Dilma, pararam com esse programa. O que aconteceu? Voltou o déficit. A produção brasileira cresce, recorde, recorde. Aumentou e não... E imediatamente voltamos, a partir de janeiro, com o presidente Lula, o programa de construção de armazéns, junto com o PNDES, financiando, linhas dolarizadas, linhas em reais, o PNDES... Então, hoje já tem o programa, a gente está vigente... Então, armazéns para médios produtores, juros de 7% ao ano, 10 anos para pagar. Demais produtores, 10,5% ao ano, 10 anos para pagar. E o fluxo de procura de Instagram, ministro? É bom, é muito importante. Eu ouvi as cooperativas paranaenses, principalmente. Eu nunca tinha visto armazéns de fundo chato sendo usados para guardar a safra paranaense. O ano passado foi usado. Então, eles nos procuraram. Nós estamos ainda procurando flexibilizar, colocar mais recursos, para que nós possamos garantir a estocagem da safra, programas que dê fluxo de caixa para os produtores, para eles não ficarem necessitados de vender a safra para pagar seu custeio a qualquer preço, e mais que ela esteja bem guardada, bem armazenada. É fundamental isso. Além do mais, o efeito colateral do bem. Uma construção de armazéns gera emprego na cidade. Gera emprego na indústria metalúrgica que faz o armazém, na indústria de equipamentos, de secadores, de termostáticos, de tudo. Gera emprego na construção civil. E o governo consegue ter essa leitura, através desses financiamentos agora do PCA, né? PCA, o Programa de Construção de Armazéns. Conseguem ter uma leitura de que nós vamos chegar a um patamar de que teremos a oportunidade de ter pelo menos uma safra guardada? Já aconteceu. Nós chegamos em 2015 com capacidade de armazenagem para guardar a safra brasileira. Porque começou o programa em 2013, com a presidente Dilma. Aí deu descontinuidade. Tipo assim, olha, já termas é insuficiente para guardar a safra, para com o programa. Só que aí comemora a nova super safra, aumentou o tamanho da safra, não cabia mais dentro dos armazéns. Chegou de novo em 2023 esse caos. Por isso, enquanto a gente quer crescer e queremos sempre crescer, inclusive estamos fazendo agora um outro grande programa do presidente Lula, que é a conversão de pastagens degradadas para a agricultura e pastagem intensiva. Que pode incorporar outros 40 milhões de hectares ao sistema produtivo. Praticamente dobrar tudo o que foi feito nos últimos 50 anos, fazer agora nos próximos 10 ou 15 anos. Conhecimento técnico que nós temos, gente vocacionada, homens e mulheres que sabem lidar com a terra nesse país. indústria de equipamentos, máquinas, fertilizantes, isso não está tudo instalado, está tudo pronto, revendas, concessionárias, está tudo pronto. Agora é só crescer, fazer mais. Mas daí tem que fazer mais armazém. Aí tem que fazer mais rodovias, mais ferrovias, mais portos. Por isso, o presidente Lula lança as coisas simultaneamente. Talvez as pessoas não percebam. Ele lança o programa de conversão de pastagens aqui no Ministério da Agricultura, mas lança o PAC para fazer rodovia, ferrovia, portos, armazéns, para o Brasil crescer, gerar emprego. É esse o sucesso. É isso que deu certo para o Ministério da Agricultura. Eu não sei, mas eu vejo assim, eu lembro quando meu pai era agricultor e eu tenho uma família, minha esposa são agricultores. Então eu vejo ela, é oscilante. Então, quer dizer, o agricultor também tem que ter essa preocupação de se preparar. Pô, para aí, essa vez a safra deu boa, o outro ano deu enchente, não deu para atravessar o rio para levar a colheita. O produtor é um otimismo. Ele sempre acredita, a safra que vem vai ser boa. E tem que ter essa compreensão. Mas tem que guardar um troquinho embaixo do colchão, porque senão o troço aperta e depois não dá. Mas enfim, a hora da catequese é a hora da precisão. E o Ministério, pelo jeito, está... E outra precisão é o leite. O leite, que particularmente no Paraná, é fortíssimo. Tem a região de Castro, que é a capital nacional do leite, eu acho que é a segunda, não sei. Foi de Minas, eu acho uma coisa assim. Eu tive lá, né? Eu tive lá, na feira lá, na Agroleite, né? Isso. E essa... não é crise, não sei se é crise que dá para chamar, mas é uma crise do leite, né? O que está se pensando nisso? E também já pegar um gancho do trabalho que o Ministério tem em relação às cooperativas, porque o leite é muito ligado a essa questão do cooperativismo, né? Exatamente. Até para dar uma lapidada nisso, e até para também falar um pouco, principalmente lá na região dos Campos Gerais, a Castrolanda e tal, porque até hoje não tiraram aqueles adesivos do Bolsonaro, da caminhonete, para vocês escutarem um pouquinho o que está se fazendo, né? Porque essas cooperativas, e aí é eu que estou falando, não é o ministro, eu sinto, porque vivo lá, que sempre que precisa do governo, tem o governo junto, né? Mas que parece que não consegue degustar o que aconteceu e tem vida que segue, cara. O resultado das urnas. Para nós a eleição acabou. Respeitamos quem votou em A, em B, tudo bem, fez campanha, mas todos aqueles homens e mulheres que querem olhar para frente, e agora é hora de trabalhar, de governar, de estar de parceria, são muito bem-vindos. A eleição, de novo, é lá em 2026, cada um escolhe seu candidato. Mas nós precisamos contextualizar essa, vamos dizer, crise mesmo do leite. Várias ações já foram tomadas. Mas a primeira constatação, e fácil de compreender, é que essa é uma cadeia produtiva muito importante, que gera emprego em todos os 5.600 e poucos municípios brasileiros. Não tem município que não tem lá um produtor de leite. É primário, é fundamental. Um sítiozinho lá, tem umas vaquinhas de leite, produzir para fazer o consumo próprio, a subsistência, e vender um excedentezinho na cidade. Segundo, que como você mesmo disse, ele é muito estruturado em torno de cooperativas. E terceiro, que tem uma desigualdade gigante de tecnologia. Quando eu chego lá em Castro, e conheço uma fazenda de produção de leite, aonde, neste exato momento que nós estamos fazendo essa entrevista, tem três vacas sendo ordenhadas por robô, por computador, que não precisa nem a mão humana entrar dentro do curral. É impressionante. Chipada, ela sabe, no movimento fisiológico dela, a hora de comer, a hora de beber água, a hora de ruminar, e a hora de tirar o leite, ela se encaminha para o lugar certo, e o robô vai lá e tira, com altíssima tecnologia, altíssima qualidade do leite, comparar com a imensa maioria dos produtores que ainda tira leite às quatro horas da manhã, num banquinho de uma perna só. Entendeu? Como que vai competir esses dois? Tirar essa desigualdade, esse gap de tecnologia entre um e outro. Um é lógico que é muito mais competitivo, muito mais rentável, do que aquele outro que está lá artesanalmente fazendo. É um desafio. Atrelado a isso, vem o problema da importação de leite em pó do Mercosul. Alguns chegaram a sugerir para o presidente, olha, não quebra esse pacto aí, barra a importação de leite do Mercosul. Eu falo assim, vocês querem destruir o Mercosul. Lembrar que o Brasil é supravitário no Mercosul, e nós vendemos tecnologia, linha branca, geladeira, fogão, televisão, carros. Se nós quebrarmos esse pacto, quem vai vender geladeira, fogão, para a Argentina, para o Uruguai, vai ser a China. E o desemprego vem aqui para a indústria brasileira. O que nós temos que fazer é resolver o problema do produtor de leite brasileiro. Sabedoria do presidente Lula. Claro que não é fácil. Então medidas foram começando a ser tomadas. Barrar a importação de produtos lá, de todos os outros países, com taxação na Camex, isso foi feito. Não foi suficiente. Uma medida de incentivo à compra por cooperativas, voltamos de novo nisso, incentivo fiscal por cooperativas, de leite in natura, não leite em pó. Ninguém exporta água. A exportação é toda feita em leite em pó. Isso também foi feito, construído com o ACB, com o CNA. Mas isso requer também um período de carência na legislação. 90 dias, noventena, que terminou essa noventena agora no mês de janeiro. Deve surtir os efeitos bilgiados. Além disso, teve o endividamento. Linha de crédito, com juros bastante reduzidos, para produtores. Isso também já foi feito, está disponível do BNDES, para que as agências aceitam, para as cooperativas. Ela busca um dinheiro, dois anos de carência, mais quatro anos para pagar. Seis anos no programa, para repactuar as dívidas que ficou devendo para a sua cooperativa e ter tranquilidade, devagarzinho, voltar para pagar. E ter um grupo de trabalho feito pelo Ministério da Agricultura, MDA, Ministério da Indústria e Comércio e Conab, para pensar as políticas estruturantes para tirar esse gap entre produtores. Estamos atentos, já estamos dando as respostas e vamos fortalecer essa cadeia produtiva importante. Ministro, eu não sei quanto tempo, eu estou preocupado com a tua agenda. Eu falo demais também. Não, não, não. Sabe o que eu noto? Eu noto que brilha teu olho. É bom de você conversar com quem gosta do que está fazendo, sabe, Ministro? Essa é a grande verdade. Bom, falar do Paraná, não sei quanto tempo deu aí já, eu não quero prejudicar o ministro. Olha, já estourou o tempo. Não, o tempo aqui, quem faz é o senhor. Eu estou preocupado com a sua agenda. Mas assim, falar do Paraná, por exemplo, não falar de frango e de suíno, você vê como o nosso Paraná é pujante, né? Você fala de soja, você fala de milho, você fala de... E tem um detalhe, né? O avanço que nós estamos tendo na servada, né? Com a Beve, com fábrica... Com a Heineken lá, né? A Heineken, a Beve, agora o Polo Cervejeiro bombando tudo. É, lá em Guarapuá. Mas se nós pegar, por exemplo, a região de Londrina, ali tudo frango e o suíno. E também tilapia e peixe, porque é a mesma coisa. Nós vamos para um rápido intervalo. Fique ligado. Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero.